E aí galera gamer, bora fazer mais um unboxing no canal? Vixe, primeira demo tá forte demais, roda a vinheta! Então pessoal, vamos lá começando mais um unboxing, né? Vamos lá, vou tirar aqui da caixinha... Primeiro item, Mad Murdock! Vou tirar aqui da caixa galera, mostrar pra vocês aqui... Daredevil, advogado Mad Murdock! Deixa eu puxar aqui cara, eu sou meio bruto, às vezes abrindo aqui os meus colecionáveis, tem que ter cuidado, né? Olha só velho, e esse é o do que eu gosto mais, olha aí! Só vai dar aí pro sincero baby, ó, advogado! Ó o clusinho vermelho... Quem não é inscrito no canal é otário? E é isso aí galera! Lembrando vocês aí galera, os inscritos do canal, né? Deixa o like aí com o sapatinho dele aí, baixar uma molinha, beleza? Show de bolice galera! Show de bolice, tá se tremendo, tá se tremendo! Vamos lá para o próximo item! Um chaveirinho, a espada do Kratos! Vamos lá! Deixa eu mostrar pra vocês bem rapidinho aqui... Vixe, é amolada hein! Carinha cortando, era o dedo velho, olha só! Espadinha aqui do Kratos! Primeira dama, show cara! Numa lojinha de 1,99! Que... Eu vou deixar o preço galera, de tudo no final, beleza galera! Eu vou deixar no final o preço de cada pecinha dessa, tá ok? Vamos lá! A espadinha do Kratos aí, muito legal viu! Próximo item... O que será isso aqui hein galera? Lembrando a vocês que eu comprei aí no... No aplicativo Geek... Geek Store! Comprei no aplicativo Geek Store e... Foi bem baratinho viu galera? Deixa eu abrir aqui pra vocês... Deixa eu abrir aqui... Tcharam! Acho que já dá pra vocês verem o que é né? É a febre do momento aí da garotada! Tirar aqui dos saquinhos... Red Spinners! Só tá faltando tomar banho de Nutella agora né? Show de bolice galera! Beleza! Comprei e saiu 2 reais cada um galera! Veio lá da China, 2 reais acredito! Um desses aqui no Brasil é de 15 a 25 reais, esses mais simples né? Esse daqui ó... Azulzinho ó... Show de bola né? Acende ó... Acho que não vai dar pra vocês verem muito bem ele aceso... Mas... Olha só que bacana! Show de bola né galera? Enfim... Vamos lá... Dois Red Spinners... A espada do Kratos, um Fuku Pop e agora o... Matt Murdock! Trocou de roupa galera! Olha só que bacana galera! Vamos lá abrir a caixinha pra vocês verem melhor aqui... Esse viciozinho de Fuku Pop que eu tenho agora aqui com a primeira dama né cara? Vai dar só pro Arturzinho aí... O sincero baby aí depois né? Tá aqui ele! Quem é inscrito no canal é inteligente? Sim! Um salve pra todos vocês galera! Não esquece de deixar o like e fortalecer a amizade! Olha só cara! Que da hora velho! Que da hora! Show de bola! Olha o chifre dele aqui... As costas... Botinha dele... Show de bola né galera? Show de bolice! E é isso aí galera! Vocês estão vendo aqui no final o preço de tudo né? Eu era apaixonado por caixas nerd e via que vinha muita coisa que eu não gostava! Eu geralmente eu pego de vez em quando... Eu me dou de presente e comprar coisas legais que eu gosto né? Aí... Tá aqui mais um box do canal! Então galera é isso! Um salve pra todos vocês! Fui! Valeu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, 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 tchau.